A gente fundou a MACD há 10 anos atrás no Brasil para trazer tecnologia de fora, tecnologia de defesa e há 3 anos atrás a gente desenvolveu, começamos a trabalhar no protótipo de tecnologia 100% nacional que se chama Armadilho TA2, que vocês podem ver atrás é um lançador de foguete 70mm, hoje ele está com módulos de tiro de 70mm a particularidade dele é que ele é montado em uma plataforma independente que recolhe 100% dentro do veículo dele ou seja, ele fica totalmente disfarçado, totalmente protegido dos elementos e em 20 segundos ele é capaz de sair do veículo, se posicionar